Você já desistiu de algum sonho? Sentiu que aquilo que mais queria estava fora do seu alcance e resolveu parar de lutar? Às vezes o que a gente precisa é apenas de um empurrãozinho. E por isso, eu, Jean Paulo, estou aqui para ser o aliado de quem deseja realizar um grande sonho. A partir de agora, você já pode sonhar! E hoje, eu estou aqui em Santo André para conhecer uma garota de 11 anos chamada Giovanna, que eu fiquei sabendo que é muito minha fã. Ela e a família dela passam por uma realidade como muitas outras aqui no Brasil. Eles estão passando por uma dificuldade financeira. E então, ela não consegue ter um fim de semana diferenciado, que consiga passear e nem viajar. E eu estou aqui para transformar essa tristeza em esperança. Então, se prepara, Giovanna, que daqui a pouquinho eu estou aí na sua casa. Vamos lá! A gente já está na rua da casa dela, hein, pessoal? Está chegando a hora. Qual será que vai ser a reação dela quando me vê, hein? Hoje em casa! E onde que está a Giovanna? Ela está no quarto. Imagina a surpresa, olha a cara que ela vai ficar. Gente, ela vai ficar louca. Vai! Magi! Você já está pronta? Oi, Giovanna! Tudo bem? Oi, moça! Oi! Tudo bem com você? Tudo bem, eu tô de paz. Você estava fazendo isso de casa, né? Desculpa atrapalhar aí, tá? Gente, eu estou com a gente. Você acalma, fica tranquila. Dá mais um abraço aqui. Ai, Jesus! Está surpresa? Lógico! Ah, que bom! Você está no sexto ano, né? Estou. Fiquei sabendo que você é muito meia fã, é verdade isso? É verdade, assim, eu já vi todas as suas séries, os seus filmes. Mas onde é que estão essas coisas? É, então, é que eu, como eu dei de casa, eu perdi algumas coisas na mudança. Mas eu tinha bastante coisa de você, assim. Tudo bem, eu vou acreditar em você, hein? Você foi o número um, gostei. Mas e aí, no final de semana, você já, pelo menos, dá uma aliviada, né? É, aí eu dou uma... Eu estudo um pouquinho, mas depois eu relaxo um pouco, fico brincando com meus bichinhos. E aí, você sai com as suas amigas também? É, a gente marca, às vezes, uns rolezinhos na escola, só que quase nunca eu não vou, porque... Minha mãe não deixa, né? E da escola, tem alguma coisa assim? É, na escola teve só um passeio que teve, que eu não pude ir, por causa que era num parque aquático, que não sabia como que era. Mas eu queria ter muito ido. Mas você estava mais querendo ir por causa das amigas ou por causa do parque aquático? Parque aquático. Fiquei sabendo de uma história que é de um baldinho da praia. Como que é essa história? Ah, então, eu era pequenininha e estava eu, minha mãe, meu pai, meu tio, acho que minha tia também estava. E meu tio, ele me colocou dentro de um buraco, dentro da areia. Aí eu esqueci o baldinho dentro de um buraco, quando a gente saiu. Aí, tipo, o baldinho ficou lá e eu fiquei muito triste. Aí foi, pai... O baldinho ficou lá e vocês foram embora? A gente foi embora. Aí eu falei assim, pai, vamos voltar para me pegar. Quando a gente voltou lá, não estava mais longe. E isso já faz muito tempo? Já, faz... É, eu tinha pequenininha. Foi a última vez que eu fui na praia, que eu tinha cinco anos. Bom, você já deve estar ansiosíssima para saber o que eu estou fazendo aqui na sua casa de manhã cedinho. Esse daqui é o quadro Já Pode Sonhar, na qual eu ajudo adolescentes, assim, da minha idade a realizar um sonho. E, Giovana, você sabia que o meu sonho, desde pequenininho, assim, de uns três anos, eu já tinha muita vontade de estar na TV, assim, de trabalhar com toda essa galera. E olha só onde eu já cheguei, né? Eu estou extremamente feliz. E eu acho que essa é a dica mais importante para todos vocês. Nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. Agora que você já entendeu um pouquinho mais sobre o quadro, né, eu preciso contar a surpresa mais junto com os seus pais. Tá. Onde que eles estão? Na sala. Bom, eu estou aqui para realizar um sonho seu, Giovana. Mas você sabe, né, que todos os sonhos que a gente tem na nossa vida, a gente tem que batalhar muito. Que nem aquele que eu disse, eu trabalhar na TV, quantos testes eu já passei, quantos não eu já recebi, né? Então não pode ser fácil desse jeito, porque essa é a parte boa, a parte do suor que a gente rala mesmo. Quantos anos você tinha perdido aquele baldinho mesmo? Uns quatro para cinco anos. quatro para cinco anos. E você ficou triste, né, que você me disse. Então, já que você perdeu o baldinho naquela época, né, agora a sua missão vai ser achar dois baldinhos que nem esse daqui de praia, hein? Complicado, né? E para dificultar mais um pouquinho, porque nenhum sonho é fácil, né, pessoal? Então, eu vou estar cronometrando e vocês têm exatamente 30 minutos para achar dois baldinhos pela vizinhança. vocês estão preparados? Então, vamos lá. Um, dois, três e já! Bora! Você vai querer pegar agora? Eu não acredito. O que está acontecendo? Aí! E eu só estou aqui na sua casa porque você escreveu para a gente, né? Eu fiquei sabendo que teve um passeio da escola na qual ela não pôde ir, né, que era num parque aquático. Isso, era um pouco caro, né? Sim. Eu achei que para uma escola estadual ela estava meio salgada. E qual que foi a reação dela? Como que ela ficou assim? Ai, ela ficou meio revoltada. Ah, não é mal, né? É, porque ela já está chegando aquela adolescência, Zé. Ela está com 11, né, já quase 12. As amigas todas tiraram foto. Ela ficou bem chateada. Ela ficou mais ou menos uns 15 dias meio brava. Oi, não foi. A gente precisa de um baldinho de areia. Você tem? De praia. De praia, baldinho de praia de areia. E quanto estava custando esse passeio para a Giovana conseguir ir lá para o parque aquático? Então, era um dia só, né, a 100 reais, assim. Eu achei meio salgado. E estava desprevenida, né? Tipo, pegou de surpresa, assim. E ela ficou meio chateada. Mas eu achei um pouco salgado esse valor, né? Então, achei meio complicado. Ah, faz parte, né? É. Oi, você está participando do programa? Televisão, é um prazo de um baldinho de praia. Você tem? Você não tem? Eu queria saber se vocês têm baldinho de praia de criança. Você tem? Obrigado, hein? E a vizinhança aqui? Você acha que ninguém tem? Então, aqui, de final de semana, tem a pracinha. Aí era mais fácil, né? Mas o problema é que aqui é muito prédio. Dois baldinhos de areia de praia. Você tem? Que é a prova que a gente precisa. Vocês têm dois? Pelo amor de Deus, eu achei muito. Ó, eu achei. Obrigada, vizinhança, gostou demais. Tem outra aqui, tem outra aqui. Deixa o carro aí mesmo. Vem, vem. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Vem, vem. Vem, vem. Obrigado.